O Ouro do Sol A prata da lua Que dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz Pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco De nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto Tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino escreveu O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Você e eu Vou dizer Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Amor Isso é o 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 amor Obrigado.